e agora do grafim com mais um vídeo já deixa o like se inscreve no canal segue nossas redes sociais vai tudo aqui ó esse lado do vídeo o joelho natan vitor maninho aí ó vitor tem que ter as palhaçadas dele né puta mesmo e hoje mano bora mostrar minha bike já tem um tempo aí mano que eu não mostro ela se pá tem mais de mês né ou não tá exagero e mano por que eu não tô andando com ela 2.000 mano essa bike tava boa só o pneu tá furado e outra coisa que eu fiz eu tirei essa parte aqui ó porque eu peguei o adaptador e coloquei na bike de 10 só que algumas pessoas veio aqui na rolazinha chamado gordinho e foi apertar com o bagulho sem pinça sem tá no negócio aí o pistão saiu tá ligado aí vazou toda o óleo já vou ter que fazer sangria tem que fazer sangria nos dois que isso aqui ó vazou e tá com pouco ele volta mas se ficar parado ele baixa já é bom fazer sangria só aqui já vai faz duzentos quanta conta sangria é é barato sem reais então sem contos já faz duas ah então tá de bom não tô pensava que ia dar uns duzentos contos é que a partir eu joguei na outra também caraca peguei tudo de trás tá boa nova ó essa daqui né tá muito curta doido né e mano outra coisa que eu ia fazer que vocês iam ficar puto eu ia arrancar esse velocímetro eu ia jogar na outra só que eu falava deixa aí mexer muito não que eu vou andar com ela ainda que eu mandar agonia se não andar de bairro sei lá se se sente meio ocupado não fazendo nada só andando de motorizada pá não faz nenhuma educação física faz tá desalinhado tá nada tá na marcha 8 rio ae foi os carinha da bicicletaria que eu não posso falar o nome e aí ó que eu tive que remendar o pneu que tinha furado por isso que eu não tava andando também o pneu da frente furado pá complicado né os cara reforma essa bike todo mundo vai falar da roda né do quadro da cor mano entende uma coisa eu gastei uma nota esse mês velho não posso gastar em mais nada não dá mano só vocês mandar um pix quer mandar um pix aí eu deixei no comentário agora mais nada não posso nem querer eu queria pintar mas você tem que mano segurar mano não é assim a vida não sei se empolgar demais aí ferrou é que eu vou roubar a duvita lá em casa não deu vou pegar dele que é cromado mas ela tá feio demais é esse pé de apoio eu roubei do do guia até hoje não veio aqui eu também não veio na rua aqui então embora colocar o pro na cabeça embora ver se sabe que tá boa se eu sei mandar um grau ainda macho acho na base sem freio a meu pé pronto eu vou falar um spoiler aqui que eu acabei de fazer hoje eu quero quebrou o pé com uma coisa é só que pegou não não macho faz tempo em uma gambiarra mesmo ó não saiu no grau ainda cara faz tempo mano nossa posição é diferente demais mano sei lá tipo aqui ó na barra forte é a contra é tipo aqui tá bem reto não já na barra forte ela é mais para frente assim o cara por isso que da barra forte deve quebrar aqui já que é retinho força mesmo nossa altura é muito baixa perto do chão caraca velho mó diferente mano andar de bike é bom hein mano vou falar para vocês comprar uma motorizada bom que você desenjou mano que eu tava andando muito de bike você acaba enjoando você é doido agora é macho mano se tiver mais barulho aí ó a cama eu tô botando a mão para ajustar nem sei se vai ficar boa imagem que ela desregulou velho só na tampa de motorizada sai aqui desce aqui um grauzinho nossa é o vitor ó nossa mó diferente a grau mano tem que lembrar que eu tô sem freio da frente mano abusar aqui ó para lá em baixo o vídeo e a gente vai ficar pedalar na subida ó e aquele grauzinho assim as mãos você acha que ainda sai mano vamos ver É muito forte a subida mano, ela desembala Vamos ver, vamos ver Caraca mano, é o maior subidão né João, no vídeo maior reto Tá com o vitor em braço aí Vamos ver Ai, tô escapando o banco aqui Cansa hein, vamos começando a cansar, acostumado já com motorizada Pode não, tem que andar de bike Eu não faço mais nada, não jogo bola, nada Tem que fazer alguma coisinha mano, o corpo não ficar parado O ruim vai ser voltar pra casa Acostumou com motorizada E essa visão aí mano, caraca Fica meio rosado né mano Aí eu vou tirar até uma foto E o quebrão, mano, vou mandar quebrão eu acho O pneu tá meio murcho Nossa, mano, diferente Dormiu Dormiu Bem reta Você achou estranho a posição desse aqui com o outro No dia que eu fui andar de bike também eu achei estranho mano Porque aquele é mais baixo E a barra forte, tipo a motorcedor dela, acho que a caixaria em si fica empinada pra frente Fica mais reto né, fica mais alto também É, essa daqui é bem reta Aí ela vira meio que assim ó Retona Já a outra é mais assim ó Vibrasou mano, sumiu Acho que ela vem aqui ó da barra forte Você tem que colocar a lovinha de moto lá mano Aquela lovinha lá é embaçada Sabe que chega a 60 por hora na barra forte? Com o velocímetro A de motor? Chega, pô, certo Aí eu esqueci do freio Sabe o que é ruim? É a marcação né Não vai ficar exato? Eu tô achando que ele vai dar um pouco de falha mano É, vai ficar tremendo muito mano Por isso que eu queria colocar de cabo Mas é ruim de cabo que vai ter que abrir o amortecedor O amortecedor não vai pegar Tá Tudo tem, tem BO né mano É Vai ficar dela que ele é grandão Na câmera pega bastante Deixa eu colocar na roda de trás Piorou Na roda de cabo Na roda de trás Já vi Mas o cabo não alcança Pra você poder mexer A sua já é freindão É, pior que é verdade Parece uma moto, um monte de coisa Só tem que fazer um esquema pra ainda amortecina É Então não tem como Qualquer coisinha você vê no vídeo amortecendo Por causa do peso Ó Tá, não consigo mandar quebrão mais mano Ó, tem alguma XT ali hein Ó o ronco Chega, louco que sobe com uma beleza hein mano Ferrujadão Tô seguindo mandar quebrão mais velho Ainda mais na descida RR nem pensava que tá sem freio Fica aí, eu tô ruimzão mano É, louco que sai não Vai ganhar o vídeo aí Ó o que eu falei, ô Lucas cadê essa motorizada Tá arrumando velho, já deu B.O. de novo Estourou o pneu Estourou o pneu Depois eu trago um vídeo pra vocês Ó a máscara não cair Ó o Vitor vindo embrasando Lá em cima ó Cadê, cadê Subidinha é triste hein Não sei se parece uma subida aqui Acho que sim né No vídeo Você é louco, já era o motor É louco Perdeu o Vitor caindo Mas não gravei Vou mandar a última aqui velho Tô cansado já Não sei nem mandar mais suicida Ah era? É doido Mano, esse foi o vídeo de hoje velho Espero que tenha gostado Cara, queria tocar a motorizada Cara, mas tá quebrado mano Lucas, você vai abandonar a bike? Não mano, que ela tá aqui ó E não tô embrasando com ela Porque o freio tá baixando Tava faltando sangria E acabou de estourar esse da frente também Fazia sangria mano Procar a partilha e já era macho Então esse foi o vídeo de hoje Ó Espero que vocês tenham gostado É nóis, falou Até o próximo vídeo